Olá pessoal da Calibunicórdia estamos aqui para mais um vídeo The Prey Malta Quem é que eu tinha que encontrar mesmo? Eu acho que eu tenho Ah este cheirou que eu tinha matado Ahn... Crew Caraças, e este barulho? Mari Malinara Não é o Mari Malinara que eu tenho que encontrar Ele está do outro lado Eu estou safe aqui, não estou? Troma Center Ahn... Não, qual era? Hardware Labs Era o... como é que ele se chama? Este Torstein Quero lançar esta música pá Vais fazer alguma coisa irmão? Não vais? Espero eu Bem Maltinha, eu tenho que chegar Por que é que isto está a andar? Tinha que chegar até ali Mano, por que é que está a andar velho? Não era suposto, acho eu Bem, eu vou ter que subir de alguma maneira Portanto eu acho que é mesmo ali Eu acho que para subir tem que ser mesmo aqui Ok Vamos andar com calma Tem que ir Que conseguo aqui? Tem que chegar curировando Vou chegar àquele lado ali agora Porra Tem aqui alguma coisa Com calma Ah isto é assim que funciona os passos Isto substitui aqui por alguma coisa que não interesse Calma Continua a andar Peguei nisso Porra Sai mimi, Cautari Vou ficar aqui velhinho Nem que eu encontro isso agora O que é que está aqui? New key code, ok Encontrei o key code Com calma Um, dois, cinco, sete Na loco Deve ser um, dois, três, dois, dois Quero se transformar naquele, velho Caraca, acho que ele transformou-se naquele, velho É tudo que eu puder sair Porra Eu acho que esse é o diretor do BELAW Hum, eu tenho a sensação de que ele te admirou Infelizmente Consegui O que é isto? If you forget the code ES XE XE Isto é Elementos, não é? Hum Um medkit Dá para andar jeitaço, diga-me já Vou meter onde? Aqui se calhar, não? Calma, isto aqui se calhar é para aproveitar Travou o meu monitor Consome aí Tá bom Hum Recarrega Espera aí Antes disso aqui Não, eu vou descobrir isto If you forget the code ES ES e XE Está aqui Agora o Shannon deve estar aqui Exato 54 E o ES Foi ES Foi ES que ele disse, não foi? ES ES 99 Então é 99, 54 Eu não brinco Eu não brinco Consegui Bullets Espera aí Bullets, espera aí O秤 O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? E Olha o que é que eu preciso de ver agora mesmo. Join us. Qual é o meu objetivo agora? Supostamente deveria ser o... O Calvino. Digo eu. Deveria ser o Calvino. Onde é que ele anda? Onde anda esse tonto? Calvino. Está aqui. Não está? Lorenzo Calvino. Onde é que ele anda? 44 metros. Mas é à volta. Por aqui se calhar não? Lorenzo Calvino. Estão por baixo. Estão por baixo. Estão por baixo. Bloco. O lado do labo foi bloqueado. Vácuo. Sem gravidade. Há um alívio externo no alívio de máquina que você poderia usar para acertá-lo. Você terá de upgrade a sua alívio com um sistema de propulsão primeiro. Ok. Ok. Ah, os objetivos estão no A. Ok. Uh, through a glass stockley. Encontra a key card do Dr. Calvino's workshop. Uhmm. Por isso. O Dr. Calvino está colocando a breached all the way outside the station. I need to get to an airlock in order to reach him. Dr. Calvino is likely to have the key card for his workshop. You can locate him, or what's left of him, with a security roster. Certo. E os meus neuromods? Como é que funcionam? Uh. Materials expert repair. Leverage. Firearms. Conditioning. Combat focus. Stealth. Quantos pontos? Tenho. Tenho 6 neuromods. Então vamos fazer aqui. Um de hacking. Importantíssimo. Acho eu. Um de hacking. Ok. A mobilização sempre foi a sua força. Você estaria morto se não fosse. Mas é? Tá? Agora. Mães. 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 Vamos por aqui por num. Vamos por aqui. Impact calibration. Não. Vamos por. Firearms. Certo. Quanto tenho? Tenho 1 neuromod. Repair. O physician. Ok. Eu acho que este aqui é bom. Acho que estamos bem. Ok. Portanto. Ok. Find Doctor Calvino's Workshop Keycard. Pronto. Preciso de. Entrar ali. De alguma maneira. Eu não sei como é que estes malucos estão a ver. Graças. Como é que eu saio daqui? Graças. Graças. Boas irmão. Está com muita força. Tenho 2 balas nisto. Um. Qual é. Um. Como é que eu vou sair daqui, men? Primeiro que eu acho que posso usar um medkit aqui E aqui um de reparação da armadura O que é que está ali aqui, cara dele, olha Estão a ver o Kikard? Como é que eu entro aqui, Zex? Ou se for por ali? Malucos Mano E não me meto com ele, já Acho que não há maneira de trapar Acho que não há maneira de trapar Eu também não tenho nada Se eu der drink é isto Estão um kit bêbado agora? Como é que eu estou cheio dos phantoms aqui? Sair é... É morrer Cara, se ele ataca por dentro? Bem, malta, eu acho que é melhor ficarmos por aqui Enquanto eu não descobrir uma solução Também não vou avançar Malta, fiquem bem E o episódio é mais curtinho Mas estamos a avançar bem, acho eu O episódio é mais curtinho, mas já Ficamos por aqui, malta Espero que tenham gostado Até a próxima Fui Tchau